Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car meus queridos sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e faça um tour aí no nosso canal faça parte do nossa comunidade se inscreva é um canal que nós mostramos né carros projetinho de carros encontro de carros miniaturas lojas de miniaturas faz um tour aí que vale a pena é um canal aí eclético é tudo sobre relações a miniaturas e carros tá bom galera hoje nós vamos falar sobre a revisão aqui da touro tá tô falando aqui dentro do cockpit vamos colocar assim né dentro da cabine porque tá muito vento aí fora né então para não pegar um vento exagerado aí é eu vou estar conversando com vocês aqui de dentro vou mostrar ela vou mostrar o motor é desde já a segunda revisão dela ela é uma touro 2021 modelo 2022 né eu tirei ela ali mais ou menos na metade de 2021 né e não 2021 foi foi em 2021 nós estamos em 2023 né e 2022 ela fez um ano fez a primeira revisão a qual ela que ela estava com um probleminha né de consumo de óleo que várias touros no começo tava consumindo muito óleo eu fiz até um vídeo é tem na playlist aí da touro eu vou deixar a playlist aí no final do vídeo tá no card é quem quiser olhar a história dela tem desde quando nós fomos tirar a zero da concessionária até os dias atuais que é hoje né acho que já faz quase 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 um ano que eu não faço vídeo com a touro rapaziada faz tempo né ela tava sumida aí do canal mas vamos falar sobre ela as atualizações como ela tá se comportando depois de um ano de revisão das atualizações que teve né que ela estava com esse pequeno problema aí que teve atualizações aí a gente ficou de voltar a conversar sobre isso pô será que resolveu será que não resolveu será que ela parou de com ficar consumindo óleo né então acompanha esse vídeo aí que vocês vão estar a par de tudo eu vou fazer um adendo nesse vídeo tá rapaziada porque eu coloquei na playlist tem aí também é eu coloquei os para-barros da Mopar original nela e aí mostrei a colocação em tudo e muita não digo muita muita gente mas bastante pessoas comentou pô é mas como que você adaptou gente não tem adaptação é original então vou tá mostrando para vocês rapidinho antes de entrar nesse assunto para galera que tem essa dúvida ou até você mesmo que vai comprar uma touro que é uma touro e quer colocar eu comprei no mercado livre tá galera então foi bem baratinho baratinho é os para-barros seria da touro ranchi ranchi né acho que é isso o rancho acho que é ranchi eu não lembro direito nome mas da mais tops a diesel né é essa aqui é um ponto três turbo né é ela é volcano que a mais top das um ponto três turbo bem completona meu bom vocês já conhecem aí né tem aquela ela essa aqui veio com pacote conecte se não me engano tem aquela tela grande de dez polegadas né então ela é bem completa vou mostrar aqui para vocês ó tá vendo ó ela é bem completa bem completa tem carregador de indução celular né ela é bem completa completa uma das últimas tá galera que tem isso aqui ó peraí ó tá vendo ó um porta treco né aqui no banco igual do compas é infelizmente já fiquei sabendo tá que a 2023 não tem não tem mais isso aqui fora outras coisas que a gente nem sabe que deve ter sido capado né então já estão começando a a a tirar né as coisas boas que vem nela então aproveita rapaziada acho que a melhor compra aí é 2022 2022 ou 2021 2022 bom te mostrar rapidinho para galera aqui a respeito do para barro rapaziada que aqui então tá vendo ela é colocada nos encaixes originais eu vou colocar até uma luz aqui peraí deixa eu ligar um led aqui tá vendo ó isso aqui ó é parafuso original parafuso original parafuso original e aqui que você vai fazer uma furação mas aí você compra os parafusos originais são três furos e vai estar indicando ó então foi feito aqui aqui e aqui e aí tá encaixado o para barro só dá um pausa que tá passando um avião galera peraí pronto ó tá vendo ó escrito touro é da mo par tá galera é original ó então como aquela funciona eu não lembro se tá demarcação mas eu queria que tá que como eu fiz bateria a bateria né então eu entendo a ideia disso daí mas tá em inglês lá que não lembro qual a pronúncia inglês mas vamos por o r é o r é direita e o l é esquerda então cada uma tem o seu lugar certo para colocar e a traseira ela não é igual a da a dianteira então cada uma individual para encaixar né ela tem um desenho dela aqui como vocês estão acompanhando aí e cada uma individual se você colocar errado ela não encaixa então não tem adaptação ela já foi feita para colocar originalmente eu não sei onde tá escrita deve tá deve tá aqui embaixo eu não vou conseguir mostrar para vocês como tá o pneu aqui atrapalha né mas é isso daí vou mostrar a frente para vocês também o rapaziada pessoal deu um trato nela mas não limpou direitinho para barro mas é como é e aí todos eles encaixam independente não vem os encaixes originais ó tá vendo aqui tudo original você só tira o parafuso original e coloca de novo você vai tirar o parafuso existente e coloca de novo e aqui você vai acrescentar mais os dois parafusos que aí no caso três aqui né você vai estar comprando encaixando aí colocando porque infelizmente eles não vem com parafuso tá é mou para não sei se dá para enxergar aí tá bem sujo original mas é isso aí e rapaziada foi solucionado tá sem rodeios aí foi solucionado ela não é suga mais óleo né ela não consome mais óleo então desde a atualização que fizeram do motor dela ela não tá mais é tendo consumo de óleo então é muito bom isso daí é motor tudo galera tá um mal normal né eu rodo muito rodo mais ou menos uns 7 mil quilômetros por por ano né tô tentando tampar aqui rapaziada por causa do vento é acho que é melhor a gente conversando lá dentro que o vento vai atrapalhar mas ela foi resolvido com a atualização que teve do ano passado e não tem mais consumo de óleo tá rapaziada e olha como ela que ela tá depois de dois anos tá aí a nossa touro vulcano mas eu não tenho o que reclamar né dois anos que já estamos com ela aí fez dois anos agora e foi resolvido foi solucionado ela trocou os periféricos normal dela né revisão de de dois anos foi oitocentos e cinquenta reais 840 e pouco mas vamos redondar para 850 a qual trocou filtro de filtro de ar filtro de combustível né deu uma geral aí e trocou o óleo filtro de óleo essas coisas assim esses detalhes que a fábrica faz né a concessionária faz ela foi teve uma atualização dela na USU USU agora eu esqueci o nome que ele falou lá uma atualização uma atualização eu não sei do que que é não sei se é do não é do motor mas teve uma atualização no módulo aí dela é e fora isso aí não tem não tem que falar nada não tem que me queixar né tá tudo tranquilo uma picape tá com 14 mil e setecentos por aí ela tá bem nova ainda né quase não rodo com ela rapaziada é isso aí foi mais um vídeo informativo né mostrando depois de dois anos como tá nossa picape é espero que vocês tenham gostado como a gente falou é uma pena né pessoal tá ao avião tá sendo capado aí alguns acessórios que vem nela né então é melhor sei lá atrás de uma ousadinha hein galera pegar uma zero aí pessoal tá tirando todos os recursos que ela tem pô isso é um uso do que eu fiquei sabendo né fora outros devem tá capando aí é complicado né hoje em dia cada vez tá mais caro e a galera tá tirando os componentes né tá complicado 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 mas é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo mais informativo é isso aí eu dei um olhadinha na de uma olhadinha na playlist da touro tem todos os passo a passo desde quando a gente tirou a zero obrigado por tudo e até o próximo vídeo rapaziada tchau tchau e aí e aí